Música Olá gente, tudo bom? Eu sou a professora de mim Eu vou passar alguns exercícios de alongamento e aquecimento para melhorar o sujeito de bolo Fechou? A gente vai começar um pouco de alongamento e volumilidade Primeiro, vamos lá As duas mãos, uma em cima da outra Joga, um lugar atrás Perna, semiflexionada Vamos deixar o papel estendido, semiflexionada Uma mão em cima da outra Vai atrás E o máximo que eu consegui Fechou? Depois que o máximo que eu consegui Abre Por trás da perna Vai lá embaixo E volta Repetirem esse exercício Dez vezes, fechou? Dez vezes, tá ótimo Depois desse Vamos fazer o que? Agachamento lateral Agachamento lateral A gente vai abrir bem na perna Bem na perna É melhorar na parte posterior Bem Agacha o máximo que eu consegui Pra cada lado Esse exercício A gente pode repetir Dez vezes pra cada lado Dois rounds Fechou? Agora Mais padrão No bem que a faz Puxa o braço bem Puxa O longa bastante essa parte Muito necessário Bem de volta As articulações São as partes mais importantes Desse esporte Gente Puxa Puxa Faz 15 segundos Pra cada lado Duas vezes Demorou? Agora A gente vai abrir bem na perna Abrir bem na perna São três estações Você agacha Para frente Agacha no meio Depois agacha na parte E repete isso dez vezes Um Dois Três Dois 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 Três 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 Quatro Quatro A década Dez vezes Fechou? Esses são os alongamentos Agora Vou passar alguns exercícios Que são Muito necessários Muito necessários Fechou? Pra aquecer bem a articulação Dos ombros Da perna A gente faz O coli-genera Lembrando Muita gente Acaba confundindo Fazendo perna aberta E o braço fechado É que perna fechada Braço fechado Abre E fecha Fechou? Cinquenta e três E o seta Ótimo Tá bom? Agora Pra fortalecer A perna Tem que de bola O esporte Com um salto Com a força Da perna A gente costuma Às vezes Fazer um agachamento Com um salto Perna Afastada Agachou Subiu Depois do salto Você salta Na volta Já volta Amantecendo Não faz Isso Fazer isso Pode dar lesão No seu joelho Fechou? E por último Uma ótima Pense Fechou? Pode fazer com as duas Ou com a unilateral Dez vezes Cada braço Fechou? Dois Rápos nesse exercício Tá ótimo Bora aquecer Bora tregar Tchau Tchau